Então, gente O que vocês, assim, como fãs Acharam da promoção Da era, como é que foi a recepção dos fãs Com o álbum Com os singles Com o desempenho Supriu a expectativa, não supriu Vocês gostaram do feat com a Ariana Gostaram do feat com Donny Shea Gostaram dos remixes Como é que foi o conjunto de tudo pra vocês Porque pra mim, como Como o Chart, assim Analisando o Chart Foi bom, eu gostei Ele Pra mim, essa era Foi mais uma zona de conforto Pra ele, sabe, ele fez mais o que ele gostava E etc, aí pra vocês Não vamos incluir Ten as an arrows na era Changes, porque veio antes Eu vi muita gente incluindo isso Não vamos incluir, gente, pelo amor de Deus Vocês estão Acho que talvez sim No Grammy, porque vem depois Mas Eu não vou incluir muito, não Estou aqui que eu incluo Não é por causa do 1 Eu incluo por causa que foi Depois do Lançada na época ainda E a era não foi encerrada ainda A gente não tem A turnê eu acho que vai acontecer ainda Então Provavelmente, né Mas Eu achei que Foi bom, entendeu Tipo, a divulgação Não teve aquela coisa Meu Deus Mas eu acho que foi bom sim Aquele negócio do BB 2020 Eu até falei no outro episódio Que isso pra mim foi muito bacana Porque chamou muita atenção Aquele negócio que ele fez também De lançar um álbum Com a quantidade de like Quanto mais like tivesse Isso chamou a atenção das pessoas De, ah, ele tá perto de lançar um álbum Entendeu? Então já deixou mais o povo ativo Ele usou a rede social dele Como uma forma de De chamar a atenção do povo Porque ele é um dos mais seguidos ali No Instagram E Velho, eu não sei Sei lá, eu acho que É Não é que eu esperava mais Teve também aquele caso Que eu vi gente Fiz gente comentando Não sei se foi verdade Que a gravadora tava boicotando Ele Eu acho que Sim e não Sim porque Ela não quer que ele lance Reby O exemplo fica claro Aí com o Journals também Que não teve nenhum Nada de divulgação Nada praticamente E E não porque Eu acho que ele também Tava pressionando muito o Justin Pra lançar um álbum logo Porque eu acho que o Justin É o maior artista Daquela gravadora atualmente Que a Rihanna já foi de lá Não é mais Mas eu acho que atualmente Ele é o maior artista de lá Então eles tavam precisando mesmo Né De dinheiro Vamos te dizer logo Então acho que Cash Eles queriam cash É isso Então eu acho que Que foi bom E foi ruim Sei lá Não sei explicar direito Eu não acho Que a gravadora Tenha boicotado Ele Só que Como eu falei No início Foi uma coisa Que não agradou O público geral Não tinha muito O que eles Que faziam ali Sabe Não é igual O caso De alguns Artistas Por exemplo A Zara Larson Que a própria gravadora Boicota os lançamentos dela Literalmente Foi mais uma coisa Que o público mesmo Não se conectou Num No público Num geral Assim Uma massa Grande Não se conectou Com aquilo E tá tudo bem Cada um tem seu gosto Ninguém é obrigado A gostar Do álbum Ninguém é obrigado A querer ouvir o álbum Toda hora Eu acho Que as pessoas Precisam Entender mais isso Que cada um Tem seu gosto E que Tá ok Você não gostar De uma coisa Você não é menos Fã do Justin Bieber Porque você não gosta Do Chambers Você não é mais Fã dele Porque você gosta Do Chambers Você não é um Hater dele Porque você falou Que o Chambers É ruim São só opiniões Cada um tem a sua Sim E tipo Na minha Esparência De Belieber Eu Fazia muito tempo Que eu não via A Fombade Tão dividida Talvez por assuntos Mais Fúteis Por exemplo Porque eu disse Que a gente não tem controle Vida pessoal dele Beleza Essas briguinhas Sempre aconteceram Mas E do nível De a gente ficar Tão dividido Sobre os trabalhos Dele Não Então tipo Óbvio que isso Que isso era esperado Dentro da mudança Dele O Change Deu Por que são Totalmente Diferentes E muita gente Claro que não se agradou Eu Particularmente Não acho um álbum Assim Aquele álbum Horrível Aquele álbum Ruim Que não dá pra escutar Eu já escutei Inteiro Tem músicas Tem músicas Que eu realmente Não gosto Tem muitas músicas Que tipo Não fico Escutando o tempo Todo Mas não é porque É ruim É porque não é mais Meu estilo Meu estilo É mais pop Eu gostaria Muito de ver Na música pop De novo Mas isso é Mas isso é a minha Quase toda Sempre vai ter Ele ajudava Você sempre vai ter Aquele público Fixo Mas É isso Essa era Por mais que não seja O que eu esperava Porque Assim Eu esperava Grandeza Eu esperava Tipo Coisas que Ele nunca tinha feito Que ele nunca tinha conquistado Que ele passaria barreiras Pra ele Pra mim Por exemplo Ele tem Meio que Digamos Um defeito Não um defeito Mas algo que ele podia melhorar É a lírica A Inscrição das músicas Essa que fala A composição A composição das músicas Que eu esperava muito Uma evolução Mas Isso vem com o tempo Ele falou sobre o que ele queria Só ter consciência De que ele tá passando Numa fase dele Que ele tá focando No casamento dele E que Quando você tá apaixonado Você realmente Vai falar essas besteiras Sabe É Então Ele mesmo Falou várias vezes Que esse era um álbum De casamento Um álbum de Mel Um álbum R&B E nas lives dele Recentes Que ele fez No Facebook até Do Bevers on Watch Ele falou sobre isso Ele falou que Um fã questionou ele Sobre isso Falou que esperava mais Do Changes Inclusive vocalmente Que eu achei Meio nada a ver Essa 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 opinião do fã Com certeza amiga Porque É isso A gente nem Tinha falado nisso Inclusive né Que tipo Ele mostra um vocal Muito bom No Changes Não só no Changes Mas em Stuck with Feel Também Que ele não mostrou Foi muito sério Ele amadureceu Bastante com o vocal dele Acho que Veio Desde I Don't Care Mesmo Já mostra Que teve uma evolução Muito boa Quando você escuta Let Me Love You E Cold Water É tipo Praticamente a mesma coisa Aquele vocal Morninho Que é bonito Mas tipo Sabe E ali Aqui você vê Ele mais saindo Da zona de conforto Porque ele tem Aquela voz bonita Grave Norte E tal Mas ele Ele consegue Oscilar muito Ele consegue Alcançar o falsete E tal Que fica muito lindo Na voz dele Eu acho E que ele mostrou Muito bem nesse álbum Porque eu gostei muito Mas voltando Uma música Que mostrou muito O vocal dele Bom Nesses últimos lançamentos Foi Don't Check Me Eu acho que Foi uma das melhores Tipo A letra Não vou nem falar Entrar em detalhes Com o cara De quem lançou Mas O vocal dele Na música Tá muito bom Eu acho que Foi uma das melhores Músicas Que ele lançou Ultimamente Que O vocal dele Tá Não tem palavras Porque Gravação Mas é ao vivo Ele não fez grandes Apresentações ao vivo Ainda Mas a gente consegue ver Nas lives Que ele faz Até no Instagram Mesmo Sabe E ele tá Evoluindo também Vocalmente O que me deixa Muito feliz E que isso veio Com essa fera De fato Então Ele mesmo Falou Depois do questionamento Desse fã Ele também Não entendeu A parte do vocal Mas ele falou Olha Esse álbum É R&B Talvez isso não seja O seu favorito Isso tá tudo bem Mas esse foi o meu álbum R&B Foi o que eu quis fazer Então ele falou Mas eu vim Com outro álbum Então Depois disso Eu acho que O próximo álbum Não vai ser R&B Porque ele meio que falou Você não gosta desse Mas vem outro Que você Pode gostar Então eu acho Que talvez Ele puxe pro pop De novo Mas é isso Foi isso que eu Achei Essa era Tá sendo bem Tá deixando A fã base Da gente bem Ativa Assim Mas eu acho Que em um fim Não foi ruim Sabe Teve muitos pontos Positivos É isso aí Também tem O La Bomba Que ele gravou E Tá esquecido No churrasco Mano Falando nisso Até falaram aqui No Twitter Que a gente pediu Pra perguntarem Algumas coisas A Mina perguntou A Vitória Ela botou Queria que na visão De vocês Falassem qual seria O melhor A se fazer agora Na aérea Forever Ou Adianta e la bomba Ou pausa Ou led Adianta e la bomba Como Assim Hoje em dia É muito difícil Você conseguir Emplacar um single Pós álbum Sabe Muitos álbuns imensos Do ano passado Como Lover O álbum da Billie Não conseguiram Emplacar Depois que Saíram Sabe Porque Que a gente Tá na era De existir O estudo é Muito rápido Então a pessoa Sai o álbum A pessoa vai Ouvir tudo E qual é a lógica De você lançar Uma música Que todo mundo Já ouviu Na minha visão Adianta La Bamba Que eu já tenho Até clipe Gravado É com o Hitmaker Latino Lança logo Meu filho Aproveita Para de perder tempo Marca no VMA Faz uma Performance lá Lança o clipe lá Pronto Pra mim Tá feito Adianta E lança La Bamba E vocês E com certeza Vai ritar Porque Além do Youtube Que o Youtube É muito dominado Para os latinos Atualmente E o Jebava Latina A música também É toda latina E muita gente Estava pedindo Também E vazou Algumas coisas Da La Bamba E eu acho Que seria muito bom Até Não como Single Avulso Mas Talvez Para o JB5 Mas eu acho Que não JB5 não JB6 No caso Mas não Para o Led single Ou talvez sim Não sei Mesmo que seja Vai ser avulso Sim Vai ser avulso Sim Nem faz É vai ser avulso Mas eu acho Que seria bom Botar no álbum Pop Porque acho Que isso ajudaria Muito Só que não Como led single Eu acho Que botaria Como segundo single Alguma coisa do tipo Mas pelo tempo Que já está Que todo mundo Já ouviu Eu acho Que lança logo Porque Vai ficar que nem Forever Tipo Todo mundo Já vai ter escutado Entendeu E aí Mas gente A diferença É que Forever Todo mundo já ouviu Porque está no álbum dele La Bomba Só ouviu Quem é Fã do Justin Quem tem contato Com fã do Justin O público geral Não ouviu La Bomba Não sabendo A existência dessa música Então pra mim Se ele quiser Voltar pra mídia de novo Vai nessa música E falaram aqui Uma pessoa É ele queria lançar Outro álbum Que eu fiquei sabendo também Vou responder só uma pessoa aqui Vitória É Aspas Só peço que jantem Essas pessoas que falam Que o Changes flopou Fecha aspas Então Como eu fiz aqui O meu dossiezinho Eu vou falar Agora Pra jantar Quem está falando Que o álbum flopou Primeiro de tudo Como eu falei no início O álbum está no top 10 Dos álbuns mais vendidos O álbum debutou Em número 1 Dos Estados Unidos O álbum Já já vai pegar a platina lá Teve dois singles top 10 Na verdade Dois singles top 5 O álbum Está com mais de um bilhão De estímulos no Spotify Está com ótimas vezes no YouTube Está indo bem Nos charts mundiais Então Não tem porque Ficar falando o que o álbum Flopou Só porque ele não foi O purpose da vida Nem Todo artista Vai ficar no top 100 E é normal É totalmente normal Não é porque Um álbum de um artista Estourou Em níveis catastróficos Que esse álbum flopou Você tem que parar com isso De ai flopou Porque não foi igual tal coisa O Changes não flopou O Changes teve um desempenho bom Pro Público do Justin E pro gênero que o álbum tem O desempenho foi excelente Na verdade Porque o público do Justin É tudo garota Adolescente A maior parte Que quer ouvir pop E o álbum é totalmente Iron B Então assim Vamos parando De falar que o álbum flopou Porque no dia que ele lançar um álbum E esse álbum debutar Com menos de 50 mil cópias Aí sim a gente pode falar Que ele flopou Tá bom? Ah Sem dizer que Também está no top 10 Dos reboots Em vendas puras E Dos álbuns mais vendidos Em vendas puras também Então Vamos pesquisar antes Tá gente De falar que as coisas floparam Só porque vocês acham que flopou Podem continuar Veio aí né gente Tem É o sim Não Ele falou algo óbvio aí Mas também não venham dizer Que ai meu Deus É o smash hit do ano Como muita gente estava falando Não é bem assim também É só Não é desmerecendo nada Estou falando mesmo Nem desmerecendo o álbum Porque podem achar que eu estou falando isso É falando mesmo E eu também queria Faltuar uma coisa Que é uma opinião minha Que eu compartilho Com outros amigos Minhas também Acho que Até com o Lucas Que tipo É Só porque Alguma coisa fez sucesso Não significa que É bom Já começo por aí Não estou falando que Isso é o caso do Tinder Mas Sobre qualquer coisa Sabe Só porque alguma coisa Fez sucesso Hitou Tal Não significa que é O melhor trabalho E que a pessoa fez o melhor Entendeu Tipo É Só porque o Tinder Fez Tals números Não quer dizer que Ninguém mais pode Não gostar O MyRoads É a prova Gente O MyRoads Oi Fala de novo Para eu ouvir O MyRoads É a prova disso Que fez sucesso Mas não é bom Mentira Gente esse álbum é péssimo Estou passando mal Não vou Não vou Não vou Não vou Incristo que eu vou ser Massacrado As pessoas dizem Que É você As pessoas dizem Que A gente olha Fala que o Alba é ruim Porque eu falo Pô gente Não é bem assim Eu não gosto do MyRoads E ele Ritou muito Entendeu Né Gente esse álbum aí Se eu não me engano Tem quantas patinas nos Estados Unidos São quatro São quatro assim Não, são quantas São quantas platinas? Eu vou ver aqui agora No geral deve ser uma, sei, eu acho Juntando as duas Porque esse álbum vendeu igual água O Justin respirava nessa época, vendia Não tem por que falar que é ruim Não, não tem por que falar que Inclusive ele consegue entrar no top ainda De quem mais venderam na década de 2010 Nos Estados Unidos por causa dele Porque os outros eles Eles fizeram cosquinha O outro carregou nas costas Teve indicação no Grammy que eu nem entendi nada Mas tudo bem, né Pra vocês verem Não é porque a gente não gosta de uma coisa Fala que uma coisa é ruim Que é porque flopou Sabe? Cada um tem seu gosto Uma coisa que acontece com os Arianators Muitos Arianators Não gostam do Sweetener As viúvas do Dangerous Oman que não aceitam Que o Dangerous Oman já passou E falam que o Sweetener era horrível Pra mim, o Sweetener é o álbum mais genial Da Ariana E sempre vai ser Mas essa é a minha opinião Não é porque eu acho isso Que outra pessoa que acha contrária É menos fã dela do que eu Eu, hein? Coisa chata Mas, tipo Por exemplo Com o que tu falou agora Muita gente vai chegar e tentar Tipo, calar a boca dos outros com isso, sabe? Então, tipo O que eu queria Das fãs do Justin também É, tipo Parar pra prestar atenção Em outras coisas, sabe? Tipo, não só em sucesso Mas, em outro Por exemplo No vocal É outro ponto muito bom Vocal Produção Composição Sucesso Tem várias coisas que compõem Uma obra, sabe? Então, tipo A gente pegar um parâmetro só Pra definir melhor do que outro É muito chato, sabe? E a gente Por exemplo Eu acho vocal muito bom Eu acho Dificamente Fraco São coisas diferentes E tipo Nem por isso Eu odeio a era Nem por isso Nada, sabe? Então, tipo Eu queria que Os fãs Eles tivessem mais compreensão Com isso Porque eu acho que Isso falta muito Nessa famosa Mas, enfim Continua Isso é uma coisa Que acontece Em todos os lugares, sabe? As pessoas Têm essa mania De comparar De Ai, se você não Acha isso Então é isso E babapapap Pipipipipopop Não é assim Você pode gostar Do Changes Você pode não gostar Do Changes É a sua opinião E acabou O Não é porque você gosta dele Que o coleguinha do lado tem que gostar também Ah, e respondendo aqui A Tayane Qual a música do Changes que tem chance de subir no chart? Olha, a música que tinha Chance de subir no chart Tinha, é Forever Tinha, não tem mais, porque já passou o time E eles sabiam disso, porque no debut Quando o álbum saiu, eles investiram um pouquinho Jogaram ela na Today's Top Heats Jogaram em algumas playlists da Apple Music Também Eu lembro bem disso Mas eles sabiam disso Mas fizeram, né, descaso A música até alcançou o Top 10 Do iTunes Dos Estados Unidos, se não me engano Acho que pegou 3 ou foi 4 Alguma coisa assim E não foi nem single, né E já tem 100 milhões de streams No Spotify também Mas o motivo que, né Tava desesperada pra ser single Mas agora eu acho que não tem jeito não Ah, outra coisa, gente Já vou deixar você falar, Laura O Justin é um artista extremamente popular Não é todo o lançamento dele Que vai fazer Um buraco imenso No chart Mas não é porque ele não tá fazendo isso Que tá indo ruim Justamente por ele ser popular Ele é estável A carreira do Justin já tá estabilizada Ele tá pegando platina com single Que ele Ele, por ele mesmo Sendo single ou sendo single Tá de boa Ele tá pegando platina Tá pegando disco de ouro Tá pegando diamante Tá pegando bilhões de streamings, sabe Eu acho que as pessoas têm que parar De ficar nessa Ainda nessa tecla Sem ver que A carreira de um artista sempre evolui A cada passo que ele dá E que cada era É um passo a mais É uma expansão Enfim, pode continuar, Laura Tem uma coisa que a menina me perguntou também É Fala sobre a influência do Metacritic E sobre a Billboard A Billboard Acho que era Acho que era Hot 100 aqui Mas Aqui tem BB100 Acho que era Hot 100 É, Hot 100 Não é Hot 100 E se influenciam em venda Gente, a questão do Metacritic Eu acho que não influencia em bosta nenhuma de venda Porque um exemplo disso é a Kate Eu sou fã dela O Poch Malone Pois O Poch Malone Ele é amarelado também? Aham Pois O Poch Malone é a Kate A Kate Pair é masculina E O Metacritic não influencia, gente Não influencia em nada Acho que ela falou só do Metacritic É O Metacritic não influencia em nada Só pra ter uma coisa boa mesmo Mas Um exemplo de álbum Bom Verde Que tá mais ou menos Adua Adua Uma coisa aqui O álbum mais vendido do Poch Malone Tem a nota 51 do Metacritic Pra quem liga pra acumulação, sabe? Tipo Muita gente não liga Eu Por exemplo Sei que não tem nada a ver com o sucesso Mas que eu ia gostar muito de ver ele sendo aclamada Eu ia Tipo Muita Toda a minha alma Mas Tipo Porque eu acho que O Metacritic é muito bom A gente já teve muito sucesso A gente já teve muito sucesso Sabe? Tipo Tem diamante aí Que ainda falta Que ainda falta comprar Mas tem Já tem o que tá comprado A gente já tem os debutes em primeiro lugar Já tem as grandes semanas de álbum O que eu ia gostar de ver É o que a gente não teve ainda Que é a aclamação E Grammy, né? Porque o Grammy teve Mas aquele não dá nem pra sentir Eu queria ver um Um dele mesmo assim De uma música dele Solo Ainda é o meu sonho, né? Sim Tipo Muita gente não liga, sabe? O Meta O Meta não Influência em nada Por que a gente fala sobre o Meta? Porque, caramba É muito bom você ser aclamado Sabe? Ah, gente É uma delícia É um sabor delicioso Mano É porque os Belibers Eles nunca tiveram nada aclamado Eles não Não sentem o que É um cara que entende Falar Nossa, isso é Novo Isso é diferente Isso é maravilhoso E tem uma nota lá em cima A gente não sabe o que é isso Tipo Tudo bem Eles não entendem Mas, por exemplo Eu que sempre liguei pra isso E sou da Fambal da Ariana também Todos nós Poxa, a nota do É, pois é A nota do Thank You Next Meu Deus Só faltou chorar Ai, gente Recomendo Que sabor Delicioso Então, eu queria muito Doce com ele, sabe? E por isso que eu fiquei Muito decepcionada Quando eu acho que ele fica assistente Porque eu pensei que Finalmente ia vir aí E não veio Não veio Não veio aí Olha Tem uma discografia Totalmente aclamada Tem um sabor delicioso Ai, ai Deixa eu te perguntar Delicioso mesmo Só que Um artista não é feito Só de aclamação Mas ele é um artista Não é feito só de números Eu acho que o Justin Vai chegar lá Um dia ele vai chegar lá Não precisa ser agora Se ele não quiser Mas também, né? Não precisa de meta, sabe? Ele já tem um Ele é um artista muito Ele já é consolidado Ele tem um peso Muito grande É Tem um peso muito grande Na indústria Tem Cara, não sei As vendas dele São Ai, monstruosas Vou dizer logo assim Que eu Quando eu aprendi Sobre as vendas dele Eu fiquei muito chocada Eu acho que O Justin É um fenômeno Assim, total Eu acho que Eu acho não Eu tenho certeza Que ninguém Se compara a ele Ele está Acima de todos E ninguém está Acima dele Não vai dizer assim Não, mas estou falando Assim de homem, tá? Porque, tipo Sei lá Eu acho que Fazer um Vendas é muito fácil Você ser memorável Não é muito fácil E você ser uma pessoa Que você pergunta Pra qualquer pessoa Da sua família Qualquer pessoa na rua E ela sabe quem é E ela sabe Sim, marcou uma geração, gente É, marcou uma geração Então, tipo Querendo ou não O Justin Bieber No final, isso não importa É o artista Mais popular E mais influente Mais culino Que apareceu Nas últimas duas décadas Do milênio Com certeza Eu só tenho plena convicção E, tipo Por isso que O que eu queria É que ele fosse total Entendeu? E, tipo Eu acho que Não tem problema Você ser fã E querer isso As pessoas tentam Fazer você Ser menos fã Por isso Você não está Aproveitando o que tem agora Não é isso É que Eu, como fã Sempre quero ver mais E o melhor Pra ele, sabe? Então, tipo Por mim Ele seria o maior em tudo E é isso que eu quero Que tenha que acontecer A gente fala A gente cobra Porque a gente sabe Que a gente é muito mais capaz Entendeu? É, então É o que eu estava falando Até no grupo Hoje cedo Achei legal Ele fazer uma boa O R&B Para falar do casamento dele Para esperar Como ele se sente O artista Tem que fazer isso Porque é um saco Você viver As custas Do que faz A gravadora feliz Do que faz Os fãs felizes Sabe? Isso eu entendo Mas que, tipo Você tem um nome Na música pop Você tem uma fama E você tem tudo Nas suas mãos Para tentar Se consagrar No gênero Eu acho isso incrível Tá ligado? Então, tipo É alguma coisa Que eu gostaria De ver acontecer, sabe? E talvez por isso Eu me decepcionei Com o Tindes Mas Não quer dizer Que seja um álbum ruim Eu acho que O que falta Para o Josh É Trabalhar com Produtores melhores Nossa, é verdade E a gente ia ter Que falar, né? O que falta É sair da zona De conforto Eu ia falar Exatamente Essa coisa agora Que Ele se adapta Ele já está Com o Poubert Há muitos anos Entendeu? Não só o Poubert Acho que é o Josh É o Josh? Josh Total Muito tempo Josh Não só o Josh Nick também Enfim Era isso que eu queria ver Mudança de equipe Sabe? Tipo, eu acho que É uma pena Um artista Ficar com a mesma equipe Sempre Muitos fãs Tentam falar Mas ele tem Dificuldade de confiança Mas é como se fosse Família, gente Que Tipo É só um álbum Você não vai Isso é um trabalho Isso é um trabalho As pessoas estão ali Para ser pagas Para fazer música É isso que elas falaram Teve uma pessoa Próxima do dia Eu não lembro Quem foi Que falou Que já apresentou Para ele Algumas demos O Tyler Ele é um gênio Foi ele Ele gosta muito Foi Foi ele Tem vídeo dele falando E Ele Falou Que apresentou Músicas E que tipo O problema Ele falou Sabe o que ele falou? Ele falou Que ele aprendeu O Justin E tipo Em algum lugar E disse que tipo Ele não ia sair Até ele escrever Sua música Com ele Que era isso Que ele precisava fazer Se entregar E escrever uma música Sabe? Liga aí Tipo A minha impressão É que Ele está em total Conjunto assim Com o Pooh Como se eles fossem Uma pessoa só Sabe? É Assustador já Nossa Eu não vou nem Entrar em detalhes Sobre o Bad Guy Né? Que vergonha Daquele tamanho Daquele tamanho Ele precisou Do Pooh Bé Eu acho que o Justin É muito Gente Ele fez Nottingly Kills Eu não sei falar E É muito bonita Entendeu? E Ele fez sozinho Velho Entendeu? Então tipo assim Ele pode fazer Muito mais Então Independente de chamar Pooh Bé ou não Mas eu acho que ele Tem essa né? Já é próximo demais A ele Então Gente Todo artista Tem um produtor Que ele gosta de trabalhar E tá ok O problema É ficar sempre Na mesma coisa Esse é o problema Por exemplo A Ariana Sempre trabalha Com a Victoria Monet Com o Tommy Brown Com o Willian E com o Savan Não acho que é isso que ele diz A Katy Perry Sempre trabalha Com o Max Martin É totalmente normal O problema é que O Pooh B Tá na mesma Desde Esse cara entrou Na vida do Josh Tá na mesma Sonoridade A gente tá na hora De mudar O negócio é Tipo Depois disso que Tá Isso é uma coisa Que tá Não só na cabeça Dos fãs Mas na cabeça Das próprias pessoas Que estão A cabeça Com música Sabe? Esse cara é um cara Que gosta muito Do Josh Ele tá a viver com ele Ele gosta muito Dele mesmo Eles são amigos E Ele não falou Com certeza Ele não falou Tipo uma ideia Sabe? Ele falou isso Porque realmente Queria trabalhar com ele Aí eu fiquei Puxa E tipo Por exemplo Ele tava no Canadá Trabalhando com música Voltou pra Los Angeles Primeira coisa que a gente viu Volto ele E fumia Na casa dele Então A gente já sabe o que esperar Começou os ensaios da era Ele toda vez Trocado no estúdio Mesma coisa Desde Os primeiros Alvos As primeiras performances As primeiras apresentações Então É Mas Eu Não que eu não acho Essas pessoas talentosas Eu acho Eles muito talentosos E por isso que eu não fico Tipo tão Pelhada nisso Eu acho que ainda pode sair Um som muito bom deles Como já saiu O O Também Produz Não né Compôs Músicas do John Também Compôs Músicas do Pupos Que são muito bons E são diferentes Sabe? Como o Tio São muito Diferentes Então Ele pode vir com uma coisa Diferente Uma coisa melhor Eu não acho que vai ser Muito diferente Mas eu ainda acredito Sabe? Eu acho que Só passou da hora Mesmo dele Procurar Artistas Que Artistas De um geral Que eu digo Produtores E etc Que vão fazer A diferença Porque ele já tem A faca e o queijo Ele é o Justin Bieber Ele pode trabalhar Com quem ele quiser A hora que ele quiser Se ele ligar Três horas da manhã Pra um produtor Esse produtor Aparece na porta dele Com centenas de demos Ele já falou mal Do Max Martin Ele tem que saber Que o Max É genérico Max Martin? Eu não acho Ele genérico não Mas Boyfriend Beauty and the Beat Tem coisa dele, né? Então Mas ele Gente, o problema Ele odeia, né? Essa música Ele detesta Beauty and the Beat Justamente Ele detesta Porque essa música Ele não fez nada Nessa música Ele não compôs Ele não fez nada Não é porque a música É genérica Não, ele ajudou Na produção, né? Mas ele Ele fala Que não gosta Dessa música e tal E o Max Martin Produra E ele não tem Praticamente mais nada Que o Max Martin Mas não foi o Max Martin Mas eu gostaria É um outro Duo que eu gostaria De ver, sabe? Que eu sei que Estão a ralar Eu não acho Que o Max Martin Tenha obrigado a ele A ficar com essa música Eu acho que foi Mais uma coisa Da gravadora mesmo Que queria Uma música Que fosse um hit Pronto pro álbum E ele não quis Mas aí Ele teve que fazer O que a gravadora Mandou Porque Ou é isso Ou ele vai ficar Sendo alimentado Por views do YouTube Sobre Falar Que ele já tem Tipo A fama O nome A relevância Eu concordo Mas o que eu queria ver Era tipo O respeito Entre a própria indústria E tipo Ele é muito famoso Ele é um fenômeno Mas ele não é Tipo Aquele artista Que se compara Com os grandes O que é que tu acha Que falta Pra ele entrar Nesses artistas? Bom Todo artista grande Tem um nível De aclamação Muito bom Eu acho Que o que falta Pro Justin É trabalhar Trabalhar com pessoas novas Trabalhar com novos produtores Também não estou dizendo Pra ele sair por aí Caçando os produtores Que são aclamados no mundo Mas Pessoas que ele sinta Uma conexão real Como o Tyler The Curator Como você falou Que possa resultar Em um trabalho Que a crítica E o público Vão olhar pra ele Com áreas diferentes Porque como eu disse antes Ele é o Justin Bieber Ele é famoso Ele é popular Ele é relevante Ele marcou uma geração Ele já Tá lá em cima Não tem mais pra onde Ele ir Em quesito de números Porque ele já bateu todos Eu acho que O que ele poderia fazer É se jogar mais Nesse meio De trabalhar com pessoas Diferentes Com Produtores diferentes Até mesmo Parcerias Porque Eu gostei bastante De Secret 2 Pra mim é uma das melhores Músicas dele Assim do catálogo total Posso ser porque Eu amo a voz da Ariana Posso ser porque Eu gostei do dueto Eu acho que ele poderia Buscar Mais isso Pra próximo álbum dele Mas Trabalhar com pessoas Diferentes Com pessoas que Como eu posso dizer Que São Tão dedicadas Quanto ele Pra música Pra mim só falta isso Mesmo A aclamação Porque ele já tem tudo O que eu queria Ver mais Também Que eu acho que Se não fosse Por Pelas circunstâncias Que a gente veria Também são as performances Por mais que Eu acho que ele tem Muito potencial De ser uma performer Mas Faltavam algumas coisas Como fôlego E não era mais Nas coreografias Mas Eu gostei muito Das performances Dessa era E eu acho que Se tivesse Por exemplo Uma música Que Se fosse mais Porque existem Músicas melhores Pra grandes performances Não sempre E se tivesse Uma coreografia melhor Eu acho que Ele iria se sair Muito bem Então era isso Que eu queria ver também Porque eu acho que Performance O ouvido também Influencia muito E também marca muito Então é isso Nossa Uma performance Bem feita É pra sempre É pra sempre É eterna A performance do Justin Que eu mais me lembro É a dele cantando Não Ele cantando Sorry No American Music Awards Que até choveu No palco do American Music Awards Essa pra mim Foi a performance Eu não gostei Eu não gostei A base Naquela performance Só disso Só não gostei disso Mas o que eu fiquei Muito feliz Não sei se tu Assistisse No film Eu assisti As performances dele Fiquei muito feliz Da base baixa Ou zero Que é uma coisa Que eu não vi Faz tempo A não ser Se fosse acústico Eu acho que Vocalmente O Justin evoluiu O problema mais Pode ser a coreografia Sabe Porque Ele tem que Treinar muito Porque um artista No geral Tem que treinar muito Pra poder conseguir cantar Sem perder fôlego E Eu acho que O treinamento dele Não tá compatível Com as coreografias Que ele vai fazer Por isso que Pode ser que ele não entrega A melhor performance Que ele poderia entregar Ele provou isso Uma época Na Belif Que Essa época Foi a época Que ele Foi a coreografia Que ele realmente Disse Eu quero ser Artista Literalmente Foi ele Mesmo Fazia tudo A melhor coisa Pro fã É ver O Fábio Falar Eu quero ser Artista Não tem coisa Que Sério Então gente Isso foi Esse foi o podcast Que eu acho Que vai ser dividido Em duas partes Então se você chegou Até aqui Obrigada por ajudar A gente E por nos apoiar Se vocês gostaram Vão lá no twitter Do Dressess Dizer né Se vocês gostaram Se não gostaram Se concordam Se não concordam Se vocês quiserem Que a gente se reúna De novo Pra gravar outro Avisem também Que a gente arruma Um tempo e grava E falem o que Vocês querem ouvir Foi muito bom Ter passado Esse tempo Aqui com vocês Ter Dividido o conhecimento Com vocês E aprendido com vocês E obrigado Pela oportunidade Tchau 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 Tchau